Boa noite, Ebony. Boa noite. Onde é que você está? Está na Pedra Branca? Não, estou em Brasília. Eu não sou mais amiga de ninguém. Só do meu tio, só do meu irmão. E o que é que você está fazendo aqui? Eu estou... Olhe para a câmera. Eu estou aqui. Eu sou mais rica do que você. Porque eu estou no shopping. Tu tem dinheiro? Tenho muito mais do que você, Befi. Quer saber quanto eu tenho dinheiro? Eu tenho R$100, Befi. Eu não vou dar para você. Deio só para o meu tio, só para o meu irmão. E o que você... Quando é que você vai para casa? Você vai na Pedra Branca quando? Não, eu não vou para a Pedra Branca. Eu não sou amiga de ninguém. Eu vou estudar aqui, ó. Tudo mundo... Passam. Tudo mundo não vai. Olha ali. Minhas balas estão limpas. Deixa eu pegar aqui. Não, vai pegar o quê? Vai lá. Pega lá. Traz rápido. Olha. Eu vou morar aqui. Está vendo agora? Olha. Eu sou fã de comprar mais lápis, só mesmo borracha. Olha. Só isso. Só borracha e só lápis de cor. Só. Olha. Eu já tenho. Agora eu sou fã de comprar só lápis de cor. Só apontador. E você vai... Só com a dentinha. Só com a dentinha. Está bom. Está bom. Só com a dentinha. Só a gente. Você nem só. E só. E só com a dentinha. Pronto. E só livrão. Eu já tenho um livro. Olha. Não fiz nada. Nada, nada. Não fiz nada, nada. Nada, nada. Está bom. Está bom. Eu já fiz que ele é meu. Tudo em branco. Está vendo? Tudo em branco. Tudo em branco. Tudo em branco.